Bom dia! Hoje é quarta-feira e tem um bebezinho aqui com muita peguicinha. A gente tá indo lá embaixo tomar café e daqui a pouco eu vou na 25! Eu vou sozinha. Ah, que doido! Você decide assim na hora? Não, eu acho que não você vai acordar na hora. Então o programado era eu ir sozinha encontrar a Bia numa praça. A Bia tem um canal aqui no YouTube no cantinho da Bia. Vou deixar o link dela aqui embaixo. E como a Bia mora aqui e conhece tudo, vou mostrar tudo o que tem na 25! Vamos na escola! Uau! A porta abriu! Uau! Bom dia! A mãe tá com sono. Você tá com sono? Ainda bem que o café da manhã é gostoso! Gente, encontrei aqui a Bia! E a gente tá no começo da 25, né? E graças a Deus, a gente não tá no final do ano, então hoje é mais sossegado. Mas mesmo assim, tá cheio. Tá bem cheio. Infelizmente também o shopping 25 tá fechado. O shopping 25 é aqui, ó. Aí tá fechado com uma polícia na frente. Então agora a gente vai voltar e temos uma surpresa! Vamos comprar alguma coisa para sortear aqui no canal, então vamos procurar alguma coisa para elas, né Bia? Vamos! Então vamos! Muita coisa legal! Tem muita! Entramos aqui em uma loja de decoração, olha aqui. A Bia tá ali gravando o vlog também para vocês. E olha quanto quadrinho que tem! Estou indo... Olha isso aqui, Bia! No atacado! 15 reais! Meu Deus! Não! E esse daqui no atacado, ó! 8 reais! Olha! É de bebê! Olha aqui! Olha! De família! 7, ó! Nossa, eu tô até sério! Tô muito apaixonada! Coisas de banheiro... Ai, olha que lindinho esse aqui! E o que é isso? Hum... Uma luminária? É um peixe decorativo! Eu acho que deve ser uma luminária mesmo! Com luz, ó! Ai, que lindo! Gente, achei! Achei! Olha aqui, que lindo! Esse daqui é de Flamingo! Temos o de coqueiro, de abacaxi, de unicórnio... E agora, Bia, qual que eu levo? Tem aqui o príncipe, pra bebezinho! Ai, eu achei bonitinho! O unicórnio do abacaxi! E agora? Eu acho que vou levar um desse pra mim! Aqui tem coisas de mesa posta! Olha isso aqui, que coisa mais linda! Tem de tudo! Aí a Bia veio me mostrar as coisas aqui e eu fui direto no... de criança, ó! Olha aqui! Olha aqui! Esse aqui é a coisa mais linda! E ela acabou de acordar! Agora estamos aqui procurando alguma coisa pra vocês ainda! Uma coisa muito legal! Muito legal! Não sei se eu levo pra vocês uma paleta! Vamos ver o preço dos pincéis aqui! Eu gosto de pincéis e eu acho que vocês também gostam! Nossa, ali tava R$90,00, acredita? Desse mesmo? Do mesmo! Esses da Macrylan, R$30,00, R$26,00... R$22,00... Lá tava quanto? R$18,00, né? R$18,00! Aqui tá mais caro, ó! Ai, olha aqui! Vamos ver quanto é aqui! R$18,00! Aqui tá mais barato! Faltava quanto? R$21,00, ó! Agora estamos num lugar... Fale, amor! Que esse aqui é um vlog teu! Estamos num lugar que eu vou realizar uma nova experiência! Uma experiência única que só tem... Eu acho que só tem em São Paulo! E o Miguel tá aqui, ó! Andando e cheirando as flores! É um lugar que no campo de Marte chama Delta 5! Você pode ter a experiência de pilotar um Boeing! Um avião! É um simulador de voo, gente! Que os pilotos usam pra treino! Então você pode ter essa experiência incrível! Aí ali, ó! Tem um monte de aviãozinho, de helicóptero! A gente achou! É ali, ó! É dentro do aeroporto, gente! Tá ansioso? Eu tô! Um avião! Aqui é um... Esse é um Boeing 737! É um simulador de tamanho real! Fique à vontade! Sempre tá lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá com o piloto! Eu também? Eu gosto! Gente, esse aqui é o Mauro! Oi, tudo bom? Prazer! Como é que vocês estão? Vamos voar um pouquinho? Olha que legal! Uma experiência! E dentro do avião é assim, igualzinho? É... A cabine dessa aeronave basicamente é isso! Nossa! Não vamos fazer nada além do que realmente tem que ser pra voar um avião desse, tá? Nós estamos no aeroporto de Curitiba aqui, ok? Um avião, cara! Nossa, que legal! Olha quanto botão! Olha ali, é o céu! Eu vou explicar algumas coisas básicas da aeronave, ok? Tá! A gente não souber ali... Mas qualquer coisa que vocês tenham dúvida, por favor... Eu até também faço um programa de medo de voar também, que é muito divertido! Eu vi, eu vi! Isso! Pessoas que têm medo... Normalmente as pessoas têm medo do desconhecido... Desconhecido? A gente... Ele fica voando aqui dentro, né? Apertando o botão! Apertando o botão! A tempo todo apertando o botão pra esse negócio voar! Na verdade não é bem assim, né? Na verdade o comandante chega, o piloto chega dentro da cabine... Ele prepara a aeronave, né? Preparado, amor? Tudo bom! Tô ansioso? Sim! Pra taxiar você vai usar o steering ali, ó... Aquele negócio esquivito aí, tá? 116, né? Aquela frequência lá, ó... Isso! Pode soltar aí! A gente tá dando ré, não é isso? Tá dando ré! Não vai deixar parar não! Esquerda agora... Crava você lá em cima dela, ó... Isso! Isso aí! Puxa a clave aqui, ó... Isso! Vai subir! Música... Agora eu tô aqui do lado de fora com o Miguel, ó... E olha como é ali dentro da sala... Parece que ele tá pousando agora... Aí eu tô aqui com o Miguel... Ele tá brincando de carrinho aqui, ó... Você cansou de ver o papai ir pilotando? Veio dirigir o seu carrinho? Agora ele vai pousar, ó... 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 Gostou? Acho que todo mundo... Devia passar por uma... Experiência dela? Acho que não é nem o fato de pilotar o avião, né? Acho que é o fato do... É, né? A gente passa muita informação... Foi a experiência do fato, porque era um sonho, né? Acabamos de sair de lá... E aí, amor? Show de bola, gente! Quem gosta de avião... Tem que vir! Uau! Fala, eu conheci um avião de dentro! Papai realizou um sonho, hein, papai? Meu sonho é pilotar um avião, gente! Vai ter um avião de verdade, gente! Não de verdade, de verdade, né? Mas ele é... Um simulador, gente! Então o simulador é basicamente um avião de verdade! E agora a gente tá aqui na frente esperando o Uber E o legal é que eles dão aula pra quem tem aerofobia Então se você tem medo de voar, vem aqui e conversa com o Bauru Porque eu acho que vai valer muito a pena A gente aprendeu tanta coisa ali com ele Vale a pena vocês virem aqui Vocês aqui de São Paulo ou quem tiver vindo aqui pra São Paulo Vale a pena virem aqui conhecer Eu nunca nem pensei que dentro de uma aeronave era daquele jeito Onde o piloto ficava, sabe? E eu vou deixar o contato deles aqui embaixo pra vocês Pra quem quiser vir E agora estamos indo na casa de uma pessoa muito especial Que foi vocês que me apresentaram a ela E aí foi tão engraçado que ela tava fazendo um ao vivo E eu participei do ao vivo dela E hoje eu sou muito grata a vocês por isso Porque eu tenho amizades tão sinceras e verdadeiras hoje E por causa de vocês Tô muito ansiosa pra conhecer ela Agora a gente tá chegando A gente tá chegando A gente tá chegando Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem O que é isso? Um polvo Como que o polvo faz? É assim que o polvo faz A Tarina e Karina Como é que vai colocar as crianças na mesa? O Miguel não quer vir comer Vamos comer? Vamos comer? Calma Calma Você vai passar A tarina vai passar Nós vamos sentar na mesa para comer Tá bom? Está aqui o prato Nós temos debuta Que você vai na madeira E temos aqui esse tecido maravilhoso Tudo bem? As perninhas vão aqui Quem é? Não vai passar Vai passar essa raivinha Momento da refeição Pensa como vai ser bom você comer agora Como seu corpo precisa desses nutrientes Ai, que bonitinho Parabéns O Miguel também Ela conseguiu fazer o que a gente tá tentando fazer a meia hora A meia hora Olha só a jantinha que ela fez Tá no seu canal? Vai estar a receita? Não sei Entra lá pra saber Não sei Entra lá pra descobrir A Bela já tá comendo E o Miguel tá ali, ó Miguel Dá um pra ela O que que vocês estão comendo? Olha a boca Felicidade Olha a sensação Vai, vai, vai Não, pai Vai, deixa eu ver esse velho lá Vai, aqui ó Dá pra ela, Miguel Ela te dá Ela tá te dando Come, Miguel Isso, isso Vai, Bela Come, fica Fecha Acho que eles não tem coordenação Não, ainda não Ei, tá gostoso? Miguel, ajuda a guardar os brinquedos da Bela Miguel Olha lá, vai dar um abraço nele Dá tchau pra Bela Vamos Pra casa Quem que riscou toda a roupa do papai enquanto a mamãe tava no ao vivo? Quem que foi? Um beijinho do papai Um beijinho do papai Esse Esse? Seja sua 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 casa Um beijinho É까요? hoje